Hey America, I really need you guys to turn subtitles on this time. Todos Let it rip. Aqui, primeira luta contra o Hantaru. Aqui, battle. Aí sim, gente. Dá uma arrumadinha aqui no volume, talvez. Isso, também tem um pouquinho aqui o volume. Tá carregando. Aí, ó. Mano, a animação é tão diferente, isso é muito legal. E aí, garoto, eu vejo que você tem um Bey. Você acha que está pronto para poder enfrentar? Eu sou o Hantaru e eu sou o melhor Blader de todos. Essa luta vai ser muito legal. Eu vou imitar mais personagem mesmo. Calma aí, carinha. Eu preciso ensinar algumas coisas. 3, 2, 1. Let it rip. Olha, mano. É igual no anime. Isso é muito legal. Todo Blader precisa saber o fundamental das lutas. Juntar 3 Chiles. Juntou. Você pode gastar um Chile mais do que um espaço. Tente. Junte 4 Chiles. Ó. Você pode gastar até diagonalmente. Mano, não tem como ver o Hantaru e não pensar na voz dele. Vocês me desculpem. Vamos lá. Ó. Nossa, mano. Está igual no anime. Olha isso. Juntar Chiles. Eu consigo lembrar dos fundamentais. Eu estava pegando leve com você, carinha. Na próxima eu vou vencer. Nossa, mano. Não tem como pensar na voz do anime. Isso aqui em português vai ficar tão legal. Aqui. Essa foi só mostrando como é que a gente junta os Chiles, né? Segunda fase. Curto o Hantaru de novo. Vou tentar ele. Aí, ó. Mais uma vez. Aqui o Hantaru. E nós. Você voltou para o round 2? Então vamos ver sobre o timer de luta. Vamos ver. Como é que é o timer de luta. Vamos puxar. Isso. 3, 2, 1 e let it rip. É o mesmo Mervo azul da Hasbro, aliás. Do brinquedo, de verdade. Sabe? Aqui o relógio ali em cima é o timer de luta. Diz quantos segundos você tem até o tempo para juntar os Chiles nesse round. Vamos ver. Mova qualquer Chile no tabuleiro para poder começar o timer de luta. Então você pode olhar antes de poder começar a lutar. Saber qual que você vai mudar para cada lado. Vamos ver. Vou juntar esse amarelo aqui. É, gente. Dubladores, vocês são sensacionais. Não dá que me ta juntar o tempo todo, gente. Foi mal. Vamos lá. Vamos ver quantos Chiles a gente pode juntar esse tempo. Vamos lá. Aqui. Aqui. Mas você pode mover e não tem finalidade dos movimentos. Isso aqui lembra o Puzzle and Dragons. Me juntei. Quantos Chiles? Vamos ver. É bem como eu imaginei. Você pode arrastar. No meio do caminho pode ir tirando mais. Então não é só você mover um. Você pode fazer mais que isso. Ó. 20 Chiles. Nossa, meu. A ação na tela de cima é igualzinho no anime. Meu Deus. Isso é muito legal. É, Dubladores, vocês estão de parabéns. Mas, mano. Você vê eles aqui. É tão igual no anime que você pensa na voz. Isso aqui é uma maneira muito legal e diferente de jogar Beyblade. Porque não é só um timer que fica enchendo você coletando Warby. Aqui você luta. Você pensa. Agora contra o Daigo. Agora contra o Daigo. Aqui. Um Sizer dele. Isso aqui é uma piada. Não dá, gente. Eu sempre imagino na voz dele. Você sabe que é uma vitória por eclosão. 3, 2, 1 e vai. Está com o Jag amarelo. A barra ao topo é sua barra de eclosão. Junte Tiles de eclosão para atacar a barra de eclosão do oponente. 3 Tiles de eclosão. Os de eclosão são os azuis. Ele tem o HP, né? Quanto mais Tiles de eclosão, mais ataque sua Bey fará. Junte Tiles de eclosão. Aqui. Aqui. Embaixo. Todos os Tiles de eclosão foram adicionados. Quando o timer de batalha acabar, sua Bey vai girar atacar. Vamos ver. Menos 1.680. Tente me eclodir. Uma vitória por eclosão dá 2 pontos. Tá. Ó. Vamos ver se a gente consegue fazer uma mistura aqui, ó. Hum. Olha. Vou fazer em formato de um L. Menos 2.422. Olha. Vitória por eclosão. Olha. Maravilha, gente. Maravilha, gente. Agora a Beyblade sobe de nível. Nossa, meu. É muito igual na anime. Ganhei aqui umas moedas e uns cristais. Subindo aqui de level. Agora vou ter aqui que tá level 2. Vamos lá, minha gente. Nunca tinha visto essa artwork, aliás, de todo mundo na borda da arena. Acho que tem artes novas. Aqui. Round 4. Roto Daigo de novo. Roto Daigo de novo. Isso. Roto Daigo outra vez. Vamos desinfeitar outra vez. Você precisa praticar suas vitórias por eclosão. Nós vamos conseguir, parceiro. Nossa, mano. É muito igual. Até aquele cenário que eles lutam perto da... O que o Valt luta perto da casa dele. Vamos ver. Aí, ó. Quando você anda com os chiles, o tabuleiro se mexe. Então, você pode juntar mais de um lugar de cada vez. Menos 2.505. Você terá que se esforçar mais do que isso para eclodir o meu bem. Aqui. Tem que ser rápido, meu amigo. Esse timer de 10 segundos. Vamos ver. Menos 2.491. Vitória por eclosão. Eu não vou desistir. Eu vou estar ainda mais forte. Pegando aqui. Olha. Ganhamos o Dunscizor aqui para a coleção. Entrou no menu Equipe. Aqui. Vamos para o Mount 5. Nossa, eu ganhei um novo bem. Vou dar uma olhada. Aqui. Menu Equipe. Editar Equipe. Tem um slot vazio. A gente pega o Dunscizor. E Equipe. Revolta. Modo Versus. Tem na mesa. Tem mais alguns modos aqui ainda. E é claro, vocês vão ver mais gameplays aqui no aplicativo do canal. Hoje eu estou jogando tutorial. Mas vai ter mais aqui do jogo. Ah, mano. Agora o Wakia. O episódio que o Valt começa a ver a cara do Wakia na cabeça de todo mundo. Mano. Eu achei muito bico. aqui contra o Wakia. Lá vamos nós. 3, 2, 1. Meu, é muito em HD. Esses gráficos. Meu Deus, mano. Esses gráficos. Epic Store. Vocês estão de parabéns. Vamos nós. Aqui. Vamos ver. Mesmo 2027. Outra vez. Não. Foi muito longe. Eu não juntei tanto dessa vez. Menos 1851. Aqui. Ops. Se der segundos tem que correr muito. Não dá a distância certa. Ó. Fileira inteira, hein. Fileira inteira. Menos 1929. Vitória por eclosão. Tá muito bem feito, cara. Ah, é uma pena. Mas eu vencerei na próxima vez. Mano, ele com esse W no cinto, você pensa no Wari e no Haluigi, sabe? Aqui juntamos as moedas e os cristais. Agora contra o Hantari tem o recompensa ali. Incrível. Baixe o resto do jogo e let it rip. Ah, sim. Download o necessário. Baixe 32 MB de conteúdo. Confirmar? Lógico. Mais 32 MB. Beleza. Carregando. Tá, agora sim, né? Abraixou mais coisas. Talvez deu aquela autenticada online, sabe? Ok, estamos de volta. Hora de aprender mais os fundamentais de Blader. Apenas sobre... O contador de resistência. Aqui. Vamos ver se é mesmo o contador, né? 3... 2... 1... Let it rip. Vamos ver como é que é. Aqui. É realmente o contador. O exáguido amarelo no canto da tela é o contador de resistência. Seu oponente também tem 1. A cada round sua resistência cai por 1. Cuidado, se a sua resistência chega a 0 você... Se sua resistência chega a 0 o oponente ganha vitória por sobrevivência e 1 ponto. Se ele chegar a 2 pontos vence. Você pode juntar Tiles de resistência para aumentar a sua barra de resistência. Lá vamos nós. Aqui. 5 Tiles de resistência. Bom trabalho. A Lua está tão boa quanto o professor. Eles falam igual no desenho, cara. Nossa. Tá muito bom. Então cada Tiles desse tem uma função. Imagino que os verdes sejam de defesa. Agora que a gente já juntou o suficiente, o contador de resistência aumenta. Vamos ver. Mais 180%. Menos 1 de resistência. Menos 1 de resistência. Meu bem, está quase sem resistência. Junta 5. Juntei. Vamos ver. Deixa eu ver se dá para pegar um daqui para cá. Opa, aí sim. Nossa. Quanto que eu juntei? 214. 5. Menos 1. Vitória por sobrevivência. Isso é uma vitória por sobrevivência quando o Beyblade do oponente fica sem resistência. Eu vou vencer da próxima vez. Pegando. Aí tem a área LUT, que a gente ganhou uma caixa, né? Eu ganhei uma nova caixa de Bey. Vamos dar uma olhada. Aqui. Loot. Abrir. Tem uma caixa que abre em 5 segundos. Detalhes. Pode vir Jormontor, Yagvion, Kerbills, Nepstius e um desses. Ah, tem vários tipos. Tem o Dax... Nossa, tem vários. Então vamos abrir. Abrir. Cinco, quatro, três, dois, um. Vamos ver quem vai vir. Abrir. Falta pra abrir. Vamos lá. Veio um... Octavor. Ótimo. A gente adiciona ele na equipe agora. A gente adiciona ele na equipe. Agora a gente tem dois de ataque e o de resistência. Parece que esse Octavor é nível 4. Dá pra dar upgrade? Dá. Vamos ver. Você pode gastar os cristais. Aqui, até habilidade. Zona Octavor. Ganha em resistência. Absorve o tiro de resistência que o oponente marcou pelos próximos três naus. Às vezes vai bem ser habilidades. Nossa. Deixa eu ver. Do Scyzor é... Ah, eu esqueci o nome do Quick Launch em português. Dê dano de eclosão no oponente com pouco de dano de resistência. Do Valkyrie, que é... Aqui é o... Acho que isso aqui é o lançamento relâmpago. Dê dano de eclosão no oponente com pouco de dano de estabilidade. Talvez seja resistência. Legal, meu. Você faz lançamentos igual no anime. Vamos lá. Versus. E levamos nós. De novo o treinamento. Aqui, levamos nós contra o Ken. Ken Midori. Também um Beytuber BR aqui, né? Levamos nós. Aqui. Valkyrie contra o Ken. Ah, ele fala com as mantoches. O Keiru era o cachorro. Esse menino acha que pode ganhar da gente com a Vitor pra sobrevivência. Que idiota. A voz do... Ele precisa falar com o gato também. O Bezuca é um gato? Eu não esqueci. Enfim. O Kerbeus aí. Então vamos nós. Tires de resistência. Aqui, ó. Opa. Foi. Juntamos quanto? 208%. 5. Menos 1. Menos 1. É, rapaz. Muito rápido aqui. Eita. Ah, agora já acabou. 209. 6. Menos 1. Vitória por sobrevivência. Ah, acho que aqui agora é o gato. Ah, eu não vi isso. Bom trabalho. Nós temos muito o que aprender. Hum, aí eu posso gastar 550 pra sobre o nível do Valtryeck. Isso mesmo? Confirmar? Isso. Então as Beyblade sobem de nível. Eu imagino que cada Beyblade, por exemplo, o Valtryeck tem um lançamento em cadeia. Um Valtryeck de uma outra cor, uma outra variação. Tem o lançamento ultra-relâmpago. Isso é muito legal. Será que Beyblade e Sweet Strike teriam mais de uma habilidade? Imagina quando chegassem as Beyblades Turbo. Em 3? Não sei. Mas o jogo ainda tá no soft launch. Vai ficando melhor. Vai tendo mais coisa. Vou tu aqui. Vamos ver se você aprender alguma coisa. Faça uma vitória por eclosão ou por sobrevivência. Beleza, men. Eu vou continuar com o Valtryeck mesmo. Lá vai. Vou tentar fazer aqui uma vitória com os dois. Aqui. Vamos ver. 2.911. Mais 195%. 105. Agora tá todo mundo atacando contra o outro. Vamos ver. Ó como é que anda aqui em cima que legal. Lá vai. 1. Aqui. Nossa, eu juntei muito mais resistência do que dano. Aí bate de volta. Menos 1. Menos 1. Ah, vou tentar dar uma eclosão aqui. Essa música é muito boa. Aqui, aqui, aqui. Acabou. Menos 1. Menos 1.323. 7.98. Menos 1.5. 10. Menos 1. Vitória por sobrevivência. Isso mesmo. Você tirará o verdadeiro poder do Wild Wild na próxima vez que nos encontrarmos. Isso aí. Tem mais quantas fases aqui pela frente? Ah, tem essa e aí a última. É isso aí. Então hoje a gente vai jogar até o final do primeiro capítulo. Aqui carregando. Valt versus o Hantaro aqui. Você acha que consegue fazer uma vitória de eclosão no Rock Tavoco de você nem consegue saber sobre os chiles especiais? Como assim? Você tá me dizendo que o Valtrek tem um ataque especial? Eu quero ver. Eu acho que são os chiles roxos. Acho que eu preciso ensinar sobre vantagens de tipos de bem. Três. Dois. Um. Vamos lá. Todas os Bedwildes têm um tipo. É, vamos ver O Victorival Triak é do tipo de ataque Enquanto o Regen e o Roctavor do tipo resistência Aí ele fala aqui que as bebês tem um tipo Que eles são fortes e fracos contra Ataque, a gente defesa, ganha de ataque, né? Ataque, stamina, defesa Isso não é justo Se o Victorival Triak ganha do meu Roctavor Aqui, agora eu falo aqui dos estilos especiais Olha Estilos de ataque Ó Menos 1462 138% Menos 1, menos 1 Estilos especiais vão brilhar quando você tem uma vantagem Então, se eu tivesse com o de defesa Eu não ia ter essa chance Tente me eclodir Nossa, tem muito mais Eita Aqui Menos 2.589 Mas e o ataque especial? Vitória por eclosão Ah, eu queria ver o ataque Vou subir aqui o nível do Dump Sizer Subiu Vamos abrir a caixa de loot dessa vez Tem um look de opções agora brilhando também Vamos ver Opa! É contra o Chu E aí, rapaz? Agora sim, hein? Quem chegou até agora aqui no final do vídeo Tá de parabéns Aqui o Chu Culinário Olho Vermelho Volte contra o Chu Eu estive ele esperando por muito tempo Você acha que pode me vencer? Essa é uma batalha de dois pontos Um ponto por sobrevivência E dois por eclosão Vamos ver aqui como é que Bebês do tipo equilíbrio Não tem resistência Não tem fraquezas É de Valtryek Mas vamos, cara É Valtryek 3 2 1 Let it rip Eita Vamos nós Aqui Vou tentar dar eclosão nele Menos 1.176 Menos 828 Menos 1 Menos 1 Aqui Vamos tentar eclodir ele Ainda acho que a gente tá sem Sem ataque Menos 414 80 Menos 1 Menos 1 Outra vez De novo Olha Ataque Ataque Olha, juntou mais Resistência Não, ali é Olha 2.470 819 E Vitória por eclosão E o Spryzening foi pro limbo É isso aí É o placar do anime Nossa, você é muito forte Habilidade incrível Resistindo aqui A gente já conseguiu os dois pontos, né Foi uma caixa pro menu loot Mas eu quero ver aqui o menu opções Vamos ver Espera aí Vamos voltar aqui e ver o que tinha no menu de opções Porque a gente agora já terminou o primeiro capítulo Opções Modo de economia de energia Aqui É cloud saving Isso é muito legal Vamos aqui nas caixas de loot Vamos abrir Caixa de abertura imediata Vamos ver Meu, esse jogo é muito bem animado Já ganhamos um Omniodax Uma estrela Uma caixa de Bey Pode ser aberta em 4 horas Ou abrir agora usando 744 cristais Lá vem Nossa, aqui parece que tem Beyblades mais raras Me dá umas 5 estrelas, por favor Lá vem um Jormontor Jormontor é 2 estrelas E também As quantidades de dinheiro E de cristais Vejamos Equipe O que tem depois daqui? Ah, e agora a gente continua subindo E vai aumentando de nível Enfim, e é isso aí pessoal Esse foi o primeiro gameplay BR Do Beyblade vs Rivals Da Epic Store Interactive Mais uma vez Muito obrigado A Epic Store Por deixar participar do Soft Launch Que tá exclusivo ao Canadá E acho que a Austrália também Enfim Não esqueça de escrever Curtir, compartilhar e tudo mais E até a próxima